Ele era um velho burro de carga no meio da miséria do seu povo Ele era um velho asno imbecil no meio da pobreza da minha gente Nada faz diferença entre iguais, todas as diferenças são misérias Ele era um velho jumento quadrado que caiu de muita fome no meio da minha gente De barriga aberta e peixe estourado Um velho jumento padrão eu não quero mais